No vídeo de hoje você vai ver um quarto bem baratinho para quem está chegando nos Estados Unidos e está precisando chegar e gastar pouco, já vai com pouco dinheiro, aí precisa gastar pouco, arruma um emprego, aí vai melhorando as coisas e arruma um lugar melhor depois. Mas no começo todo mundo precisa de um lugar simples, então achamos um quarto bem legal, numa casinha bem legal, bem organizado, onde você vai pagar 557 dólares e vai vir com internet inclusa, água, eletricidade, você vai ter a máquina de lavar e de secar, tudo isso por só 557 dólares. Eu estou deixando aí na tela o endereço do lugar, o número para você entrar em contato com a pessoa, lembrando que você tem que falar inglês, tá? E como eu disse, é tudo incluso, tem internet, água, esgoto, tudo incluso, não tem que se preocupar. Porém, é para uma pessoa só, tá? Se você quiser ir em casal, aí possivelmente vai aumentar um pouquinho esse preço, é capaz de chegar lá para 900 dólares ou mais. Esse lugar, como você está vendo aí no endereço, é em Jacksonville. E o próximo que eu vou mostrar é em Orlando. Já nesse próximo de Orlando, é um apartamento com dois quartos e um banheiro. É bem arrumadinho, tem tudo o que você imaginar, já que é um condomínio bem localizado em Orlando. E como é um condomínio bem organizado em Orlando, você já deve imaginar que o preço não é 500 e pouco, né? 557 é o do quarto, tá? Não vamos confundir. O do apartamento é 1.250 dólares. Vem tudo o que você imaginar, vem piscina, vem água também, inclusa nesse valor, internet e muitos outros mimos, já que é um condomínio. E novamente, estou deixando na tela o endereço desse condomínio, tá? Para você dar uma olhada. Esse condomínio está sendo muito bem falado. Ah, vale lembrar que no quarto lá que você for alugar em Jacksonville, eles não aceitam pets, tá? Já nesse condomínio, eles aceitam pets. O contrato de aluguel para o quarto ou para esse condomínio é de no mínimo 12 meses. Na data que eu lancei esse vídeo, tem só esse disponível no momento, mas é capaz de quando você entrar em contato com esse número aí, lembrando também, tem que ser falando em inglês, é capaz de você achar outras coisas até um pouco mais barato, beleza? Sobre os comentários que você deixou aí pedindo, tipo, sobre quarto e casas e apartamentos em certas cidades, a gente está sempre procurando, tá? Quando a gente achar, a gente traz aqui para o canal. Então, pode deixar seu comentário aí e quando a gente achar o da cidade específica que você pediu aí, o preço do apartamento da cidade específica que você pediu, a gente vai mostrar aqui no canal, beleza? Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho